E acompanhe agora o que fizeram os principais candidatos à presidência da República neste início de mais uma semana de campanha eleitoral. Mesmo que tardia, tem barramento de armas. Pela manhã, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, em São Paulo. Depois, à tarde, na região central da cidade, o ex-presidente teve reunião com representantes da Frente Nacional de Defesa do Sistema Único de Assistência Social. O candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, não teve compromissos públicos de campanha, mas passou a segunda-feira em Brasília com agendas internas. De manhã, Bolsonaro recebeu um grupo de apoiadores na residência oficial, o Palácio da Alvorada. O candidato do PDT, Ciro Gomes, participou pela manhã do lançamento de candidatura de co-religionários com lideranças do partido. Ao meio-dia, concedeu entrevista para um programa de rádio e TV. De manhã, a candidata do MDB, Simone Tebet, visitou uma cooperativa de reciclagem de materiais na zona sul de São Paulo. À tarde, esteve em Belo Horizonte, onde fez caminhada na Praça da Sete. A candidata ainda participou de manifestação em defesa da Serra do Curral, também BH. A candidata do PDT, Ciro Gomes, participou pela manhã do PDT, Ciro Gomes, participou pela manhã do PDT, Ciro Gomes, participou pela manhã do PDT.